Oi gente, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês esse vlog de uma produção maravilhosa do trídeo de mesa que já saiu o passo a passo pra vocês dele, tá? É uma vídeo aula nova e eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Modelo super fácil, lindo, que foi inspirado num tapete bem querer, tá? Foi feito aí nos mesmos pontos basicamente que eu fiz aqui essa peça e no vídeo de hoje eu vou passar o peso, as medidas e também vou tá passando o valor sugestivo de venda, além de muitas dicas pra vocês e um lançamento novo de uma hashtag chamada bastidores do crochê, tá? Eu vou explicar tudo certinho como funciona essa hashtag, vou passar muitas dicas nesse vídeo, então fica até o final que assim você não perde nada. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque a gente tem aula aqui sempre, eu procuro trazer aula pra vocês toda semana, mas nem sempre dá certo, né? Mas eu estou tentando fazer de tudo pra trazer aula pra vocês toda semana e temos vlog também com passo a passo, passo a passo, dicas e passando peso, medidas, valor de venda, tudo isso você encontra aqui no canal. Então, muita coisa legal, se você gosta de crochê e artesanato, você encontrou o canal certo. Então, gente, fiquem aí que eu vou mostrar pra vocês, vou abrir a peça. O material que eu usei foi sobra de barbante, mas eu não tenho mais a sobra, porque eu usei toda a sobra aqui nesse trilho. E eu trouxe pra vocês outra sobra que eu tenho da mesma tonalidade do azul, tá vendo? E aí eu tinha desmanchado e tal, e aí acabei, ia fazer uma peça, desmanchei e ficou assim, ó, né? Porque a peça tava fazendo e acabei desistindo, aí por isso que o côno tá assim. Eu coloco esse plástico pra não pegar poeira, mas foi nessa tonalidade que eu usei, barbante número 6 e agulha 3, tá? Devia atenção do meu ponto, você vai usar aí devia atenção do seu. Aí eu vou deixar guardadinha ali na prateleira, que eu já tenho uma encomenda pra começar com esse tom de azul, muito lindo esse azul, um azul bem forte, ó. Muito lindo. E aí eu já vou tá usando esse aqui, que é sobra, pra tá trabalhando. É sobra e não é, gente, porque eu fiz a peça, desmanchei, desisti, aí ficou aqui. É por isso que ficou assim, tá? Mas eu já tenho uma peça pra fazer com ela. Eu vou pesar pra vocês, passar peso, medidas, falar o sugestivo de venda e falar um pouco sobre essa hashtag bastidores. Olha só o que nós temos ali. Aqui, gente, são os bastidores, tá? Eu mudei até o cenário do meu ateliê, eu mudei de lugar de novo aqui, fiz uma faxina hoje. Vocês vão tá assistindo esse vídeo na terça-feira, eu estou gravando pra vocês na segunda-feira à noite. E aí, hoje, na segunda-feira de tarde, eu organizei as coisas por aqui, eu fiz uma faxina, e aqui está os bastidores de uma peça nova, lançamento, que eu já gravei, acabei de terminar a aula pra vocês dessa peça, e vai sair a vídeo-aula provavelmente na quinta-feira, porque na quarta nós não temos vídeo no canal. E eu estive doente, agora que eu tô voltando, né, a gravar os vídeos pra vocês, então bagunçou todos os dias do canal, de aula e de vlog, mas quinta-feira vai sair a vídeo-aula desse tapete maravilhoso, gente. É uma perfeição, já falo pra vocês. Então, esse vídeo também, eu vou marcar a hashtag bastidores do crochê, que é uma hashtag que acabei de criar pra vocês mostrarem aí os bastidores, o que acontece por trás das câmeras aí no ateliê de vocês. Eita, que desfocou. Então, vocês podem estar mostrando as produções do momento que vocês estão fazendo, enfim, aquele aglomerado de peças que a gente faz, que fica sempre assim por trás das câmeras, e que tá ali no cantinho que a gente tá fazendo, ao mesmo tempo que tá fazendo um bocado, a peça antes de ser concluída, antes de ser finalizada, vocês podem estar mostrando nessa hashtag bastidores do crochê. Então, eu convido você participar. Se você quiser participar, marca aqui o nosso canal Lindauro Crochê e a hashtag bastidores do crochê, mais uma invenção aqui do canal. Eu espero que vocês gostem, que vocês participem, tá? Vamos ver aqui quanto que ficou pesando o meu trilho de mesa. Eu fiz ele pra uma mesa de quatro cadeiras, mas você pode fazer maior aí. Vamos ver. E aí, minha cabeça, sem ligar a balança, misericórdia, gente. Porque já tá tarde já, e eu tava gravando aula até agora. Vamos ver quanto que ficou pesando. Meu trilho de mesa pra uma mesa de quatro cadeiras ficou pesando apenas 323 gramas, certo? Então, com 323 gramas, você consegue confeccionar a sua peça, super prático de fazer, um modelinho bem prático de fazer. E eu vou tentar agora, gente, mostrar pra vocês, antes de abrir essa peça, mostrar como ficou o ateliê aqui. Gente, eu organizei assim, mostrar um pouquinho só pra vocês. Esses fios, ele não tem mais fios atrás, mas eu tentei organizar esses poucos fios aqui, assim, ó, todos. Não por cor, porque não tem um cor suficiente, não tem um barbante suficiente pra organizar por cor. Mas eu limpei a prateleia, tirei tudo fio por fio, troquei de lugar que tava pra cá, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui. Aí, como vocês podem ver, essa parede, ela tá descascando, né? Aí, eu peguei e coloquei essa prateleira aqui na frente, pra tampar, assim, pra ficar mais organizado. E aqui fica o cantinho, né? Ali vocês não reparam, não, que tá descascando lá da parede. E essa parte não tá, né? Que é a parte onde eu vou gravar pra vocês, e onde eu gravo a aula, tá? Aqui a ring light e tal. E aqui é os bastidores do crochê. E agora, eu vou abrir essa peça maravilhosa pra vocês verem, né? Eu fiz essa faixinha dessa organizada. Eu acho importante a gente dar essa mudada no ateliê da gente. Então, se você tá com o seu aí, eu já convido você a fazer. Eu espero muito que inspire. E vamos ver aí como ficou esse lindão desse trilho. Gente, olha que lindo que ficou o nosso trilho, né? Bem facinho, bem prático de fazer, bem econômico também. Só que, o que que acontece? Né? Aí, lá vem o só que. Gente, eu não gostei do resultado que ficou desse trilho. Não sei por que explicar direitamente pra vocês, mas eu não gostei do resultado. Não foi aquilo que eu esperava, né? Porque essa peça aqui é uma criação. Não foi aquilo que eu tava esperando. Então, eu acabei deixando assim mesmo. Já tava voltando no comecinho que eu comecei a fazer esse trilho. Tava voltando a fazer o crochê devido a que eu fiquei gripada e tal. E aí, tive muito mal mesmo. Deu uma gripe muito forte em mim. E eu não tava conseguindo pegar no crochê. Passei uns dias aí sem pegar no crochê. E aí, vim voltando. E quando eu voltei, já fui quebrar a cabeça com esse trilho. Você imagina só, né? A situação. E quem cria peça sabe a dificuldade que é. Você desmancha, faz. Desmancha, faz. Desmancha mais do que faz. Só vai entender essa parte. Quem cria peça e entende também quem faz. Mas você que não cria, você faz. Você tá seguindo a videoaula. Você errou. Tem que desmanchar? Você imagina aquilo ali numa peça inteira e várias vezes repetida. Porque quem tá criando é sempre assim. E foi isso que acontece. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu com essa peça. E eu desisti de estar desmanchando de novo. Já tava com a cabeça muito cheia já, gente. Sinceramente, chega uma hora que a gente cansa, né? É muito esforço esse negócio de videoaula. É muito esforço. Às vezes, é pouco retorno. Isso deixa você esgotado às vezes. E aí, você não consegue desmanchar todas as peças que você cria. Não consegue trazer a aula, todas as peças que você cria devido a isso. Foi o que aconteceu comigo. E aí, não deu o resultado satisfatório que eu queria. Né? Essa peça aqui tá dando o resultado satisfatório que eu quero. Graças a Deus. Pelo menos alguma coisa que tá quase terminada já tá me dando o resultado satisfatório. Mas esse trilho não deu, não. Não deu. Não deu. Não deu a dor de cabeça danada. Eu ia desmanchar. E acabei não desmanchando. Mas não concluí o bico. Deixei o bico assim. Até deixei a opção, né? Vocês não reparam, não, gente. Isso é uma almofada que eu boto na cadeira pra minhas costas não doer. Enquanto que não chega o milagre de uma poltrona, de uma outra cadeira adaptada melhor, vou fazendo assim e vai dando certo. E tá dando certo, né, gente? Eu coloco essa almofada aqui e alivia muito as minhas costas. Olha, fiz esse bico aqui que eu não finalizei. Eu deixei ele assim. É a vantagem desse bico. Esse bico é do tapete e bem querer. Tem a videoaula desse tapete disponível aqui no canal. E aí, eu peguei e coloquei ele aqui, ó. Olha como que ele ficou. Me contem nos comentários, gente, o que vocês acharam desse modelinho? Acho que é só na cabeça de quem cria, né? Que fica essas coisas. Mas só nós que cria, assim, essas coisas. Quem cria e peça vai saber o que eu tô falando. É bem, assim, chato. Quando você tá criando uma peça, tem que desmanchar que tá errado que você... Às vezes nem tá errado. É você quem não tá gostando do resultado. E quem tá criando quer se sentir satisfeito, né? Quer se sentir bem, quer ter um resultado satisfatório com a peça e muitas vezes não consegue esse resultado satisfatório. A minha peça, né, esse trilho ficou com 1,7m, tá? De comprimento. 1,7m de comprimento. E a largura dele, eu vou medir aqui junto com vocês, que eu era pra ter feito mais uma carreira e acabei desistindo. Gente, foi uma agonia tão grande pra eu fazer esse trilho. Só misericórdia de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Ele ficou aí com 36cm apenas de largura, mas mesmo assim ele não ficou muito fino, tá? Ele ficou bom da largura, não ficou muito fino, não. Então, meus pontos estavam folgados também, tem essa questão. Tava mais folgada ainda porque eu tava doente, tava cansada, tava fraca ainda. Como eu tava me recuperando, ainda tô, gente, meio assim, sabe, da gripe. Aí o que acontece? Acabou que... Acabou, acabou, acabou que a gente não conseguiu, né? Sentir bem o resultado da peça. E que eu não quis mais fazer mais carreiras. Foi isso que aconteceu. Mas você pode fazer mais, sim. Aqui, ela tem esse trilho, tem um desenho espiral, tá vendo aqui? Um comecinho, só deu um comecinho espiral. Eu fiz quatro carreiras no cru, depois do square. E uma, duas, três, quatro carreiras também no azul, que seria cinco. Né? Ou então, você poderia ter feito cinco na base e quatro depois, pra terminar essa parte. Mas, assim, enfim, gente, foi uma bagunceira danada. E aí o resultado foi esse. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa peça. Se vocês gostaram. O que é que vocês acharam? Isso aí é coisa da minha cabeça. E, enfim, ficou aí essa peça linda, né? Disponível na minha pronta entrega, pra venda. Que eu não tinha nenhum trilho, nenhuma passadeira, nada disponível na minha pronta entrega. Valor sugestivo de venda. Eu, eu, pretendo, né? Tá vendendo esse trilho no preço de outros que vocês já viram no modelo que eu fiz. Com as pontas retangular, parecido com esse modelo. Que foi de quarenta e cinco reais. Todos os trilhos de mesa, que eu vendo pra mesa de quatro cadeiras, é sempre quarenta e cinco reais. E aí eu não mudei, não, gente. Porque eu não consigo mudar muito o preço aqui, vocês já sabem, né? O Ibope que é, o B.O. que é aqui na minha cidade, na minha região nordeste. Tá mexendo em preço, né? É mais complicado do que muitos imaginam. E, enfim, aqui eu só consigo vender desse valor. Mas, esse trilho, eu creio, tranquilamente, em outras regiões, enfim. Que daria pra vender até setenta, setenta e cinco reais. Que é um trilho de mesa, né? Caminho de mesa, gente. Essas coisas, assim, realmente giram em torno desse valor. Mas aqui, devido a tudo isso que eu falei pra vocês, muito mais coisa que tem por dentro. Eu só consigo vender a quarenta e cinco reais. Aí eu achei o preço que tá bom, dá pra me lucrar. Achei que ele ficou bem econômico. E, enfim, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixar o joinha de vocês e o comentário. E é isso, gente. Foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.